Olá, sou o Dr. Rui Gama, coloproctologista. Hoje eu vou falar sobre dois casos que me chamaram muito a atenção no consultório recentes de dois pacientes que achavam que tinha algo muito sério, que precisava de um tratamento muito específico, caro, até uma cirurgia, mas mesmo assim resolveram se automedicar por algum tempo, procurar ajuda com não especialistas e não resolveram o problema. E depois descobriram até que era algo bem simples. O primeiro paciente, de dois da manhã no consultório, ele tinha um quadro de sangramento há quatro meses, achava que era algo sério, que ia precisar internar ou fazer uma cirurgia, e mesmo assim ficou se automedicando por conta própria. Quatro medicamentos diferentes, três pomadas diferentes, uma consulta com não especialista no interior, que não conseguiu identificar e resolver o problema, e numa consulta, feito no exame no mesmo dia, foi proposto um tratamento, que foi identificado o problema, uma hemorróida de segundo grau, e proposto um tratamento com uma sessão de um procedimento chamado ligadura elástica, que no mesmo dia fez parar o sangramento e resolveu o problema. O segundo caso, logo a seguir, foi um paciente também há mais de dois meses com dois sangramentos anais, que tratou com seis medicamentos para hemorróidas, quando na verdade o que ele tinha era um quadro de fissura não aguda, ele demorou achando que também ia precisar de um procedimento, uma cirurgia, e na mesma consulta já foi identificado o problema e tratado da forma correta, interrompido esse tratamento errado que ele estava fazendo. São dois casos que me exemplificaram muito bem quanto se perde em tempo, dinheiro e qualidade de vida. Quando você acha que tem algo grave, mas mesmo assim demora a procurar o especialista, e muitas vezes descobre que é um tratamento muito simples. Conhece algum caso parecido? Deixa um comentário ou contato de via direct.